Direto da redação, a repórter Carla Batista traz informações da quarta edição do Troféu Nordestinidade que acontece aqui em Campina amanhã. Olá, Carla! Olá, ao meu lado aqui a Nívia Soares, ela que é uma das organizadoras deste Troféu Nordestinidade que já está em sua quarta edição. Nívia, fala pra gente do que se trata o troféu e quem serão os homenageados deste ano. Olha só, o Troféu Nordestinidade, ele homenageia os artistas da terra. Nessa quarta edição, nós teremos seis homenageados. Cinco deles são Pedro do Violão, o Bilhio de Campina, o Cacá do Forró, Dr. Zé Neto e Isabelle Moreira. Certo, o evento acontece lá no Quintal Cultural, né? Como é que é? É aberto pra todo mundo? Sim, o Quintal Cultural, ele é aberto e o troféu vai iniciar a partir das 19 horas, essa nossa quarta edição. No próximo amanhã, sábado, não é isso? Exato. Então, faça você mesmo o convite para as pessoas de casa que quiserem comparecer lá e prestigiar os homenageados. A todos vocês, muita cultura amanhã no Quintal Cultural, estão todos convidados. E nós teremos também uma atração, que é o trio Estopim e nós contamos com a presença de todos. Isso aí, obrigada. Então, gente, amanhã, a partir das 19 horas, no Quintal Cultural. Eu volto com vocês. Obrigada, Carla, pelas informações. A importância desse troféu é grande, né? Sim, homenageando. Primeira vez que você vai apresentar? Primeira vez e homenageando aí os artistas que contribuem para a cultura popular. Interessante. Muito bom.